Confira nesta semana no programa Saúde pra Você. Marinalva Soares recebeu nos estúdios da Docton TV o ginecologista e cirurgião geral Dr. Souza. O tema discutido foi apendicite. Não deixe de acompanhar as orientações do médico. Todos os dias, às 10h30 da manhã, 4h da tarde, 6h30 e às 10h da noite na Docton TV. E no programa Docton Entrevista desta semana, a jornalista Regiane Pires recebeu os irmãos Maurício Pirâmides Teixeira e Matheus Pirâmides Teixeira, vencedores de mais uma Olimpíada Brasileira de Matemática das escolas públicas. Os irmãos são da cidade de Inhapim e apresentaram aos telespectadores da Docton TV as conquistas obtidas ao longo dos anos com a matemática. Assista ao programa todos os dias, às 11h da manhã, 4h30 da tarde, 7h e 11h da noite.